Música Boa noite, quarta-feira 16 de novembro está no ar o Jornal da Guará. Lucas Porto confessa assassinato de Mariana Costa Pinto e investigadores aguardam laudo para concluir inquérito. A polícia prende pai da menina de 3 anos morta após violência doméstica no interior do estado. Veja também o impacto dos investimentos de alto luxo no mercado da construção civil. E a criatividade a toda prova no TecNordeste. Agora, no Jornal da Guará. O agora assassino confesso da publicitária Mariana Costa Pinto deve permanecer preso no presídio São Luís 4, no complexo penitenciário de Pedrinhas. Lucas Porto confessou ter matado a jovem, justificando que era apaixonado por ela. Ele também confessou que violentou a vítima. Com isso, a polícia considera elucidado o caso, mas ainda há exames que precisam ser divulgados. A repórter Aniele Pimentel tem informações para a gente sobre isso. Oi Aniele, boa noite. Oi Pascual, boa noite a você e a todos. Exatamente isso. Ainda tem alguns exames que precisam ser emitidos para que os laudos do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística sejam divulgados. Lucas Porto confessou o assassinato, confessou que era atraído por Mariana, que é sua cunhada, e disse que ele nunca foi correspondido nessa relação. Durante uma entrevista coletiva na manhã de hoje, na Secretaria de Segurança Pública, o secretário Jefferson Portela falou sobre o caso. Vamos ouvir um trecho. Foi colhida a confissão dele, se dizendo autor da morte da senhora Mariana, e narrando aspectos pelos quais teria praticado este ato. Para nós, nós dizíamos sempre, confissão ou não confissão não decide a ação da polícia. Nós trabalhamos é pelo conjunto probatório. Então, essa confissão dele vem somar aquilo que nós já dizíamos, que era ele, que era a única pessoa a ter ido ao apartamento da vítima. Portanto, a convicção policial de autoria do senhor Lucas Porto. Lembrando que mesmo com a confissão, as investigações devem continuar para concluir o inquérito após a divulgação dos exames feitos na vítima. Eu volto com você, Pascoal, até amanhã. Muito obrigado, Aniele. Boa noite para você e até amanhã. A polícia apresentou hoje Antônio Matias, suspeito de participação na tortura da própria filha de três anos. De acordo com a esposa dele, Deilândia dos Santos, que já havia sido presa, Antônio Matias era ciente da tortura praticada contra a menina, que morreu após dar entrada no hospital da cidade de São Domingos do Maranhão, na região central do estado. Antônio Matias foi levado para o complexo penitenciário de Pedrinhas. Será aberto amanhã à noite em São Luís, o encontro promovido pela Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEN. No encontro, os prefeitos devem receber informações sobre o processo de transição e as medidas a serem adotadas nos primeiros meses de governo. O seminário recebeu o nome de novos gestores, transição municipal e início de governo. A abertura será na sede da Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA. O Ministério Público ajuizou uma ação por improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Cajapió, Francisco Xavier Silva Neto. Segundo as investigações, ele estava realizando compras de maneira irregular, sem licitação. No valor de quase R$ 25 mil, foi uma das licitações feitas e foram pagas com cheques sem fundo. O valor é o triplo do limite de R$ 8 mil estabelecidos pela lei. O ex-prefeito também comprou um veículo, modelo Gol, pelo valor de R$ 16 mil, que é utilizado como ambulância na cidade. E com dinheiro público, também comprou grades de cerveja. O Ministério Público também pede que o ex-prefeito seja condenado à proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de cinco anos. O Ministério Público também pediu o afastamento imediato do prefeito do município de São Francisco do Maranhão, Valdivino Nepomuceno. O pedido também inclui a indisponibilidade dos bens do gestor. O repórter Guilherme Lima é quem tem as informações sobre isso. Oi, Guilherme. Boa noite para você. Quais foram os motivos dessa decisão do Ministério Público? Boa noite, Pascoal, e a todos. O prefeito está sendo acusado de improbidade administrativa. Desde dezembro do ano passado, a Prefeitura atrasa o pagamento do salário dos professores. O Ministério Público também expediu, em maio deste ano, uma recomendação para que o município não realizasse despesas com festividades, como forma de garantir o pagamento dos vencimentos atrasados. Mas a solicitação foi descumprida. A decisão estabelece ainda que a posse do vice-prefeito Elson Aires Barbosa, no comando do município, após a sessão solene da Câmara Municipal. Pascoal. Muito obrigado, Guilherme. Boa noite. E para você, até amanhã. O prefeito do município de São Francisco do Maranhão não foi localizado para falar sobre as denúncias, nem o ex-prefeito do município de Cajapéó também não foi localizado para comentar essas decisões do Ministério Público. Vamos agora acompanhar como é que foi o dia lá na Assembleia Legislativa. Na ordem do dia, foram aprovados os projetos de estruturação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal, o que disciplina o funcionamento de academias e casas esportivas, e o que institui o Júlio Amarelo, como meios de conscientização sobre o combate às hepatites virais. Também foi aprovado um requerimento do deputado Levi Pontes, para que se votasse em caráter de urgência um projeto de autoria do governo, solicitando autorização para contração de empréstimo junto à Caixa Econômica. O projeto foi colocado em votação em sessão extraordinária, mas não chegou a ser votado porque o deputado Eduardo Braide pediu vistas. A seguir, a expectativa de crescimento do mercado da construção civil e ainda a abertura do Tecnordeste.